Oi gente, eu estou super feliz que estou aqui com a Bici Sofia É, você é toda empoderada, tem muita coisa pra ensinar, né? Tem, gente, pode fazer mais perguntas, quero voltar aqui de novo E a gente vai gravar um ajuda aí, respondendo as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram É isso né gente, vamos ver quais são as perguntas pra gente estar ajudando vocês aí de casa Mas primeiro eu quero saber como tá seu coração, se você tá com alguém, tá com paquerinha, como que tá? Triste, tô com ninguém gente, olha, ai eu sou paquero mesmo, porque ficar com alguém E não tão cedo, também quero namorar, vamos falando agora né, que daí amanhã aparece namorando Eu pretendo namorar com uns 17, 18, por aí, pra poder aproveitar bastante Isso mesmo, gente, adorei Então você curte muito, sai muito Vou pra vários roletes, teens, adoro Isso mesmo, arrasou Então vamos para as perguntas que Sofia vai ajudar vocês A primeira pergunta é Não estou mais feliz no meu namoro, como terminar? Você já namorou? Não Não namorou? Não Mas você sabe, suas amigas já namoraram? Já, minha mãe Sua mãe, e você dá conselhos pra sua mãe, né? Eu dou conselhos pra minha mãe, ela me dá conselhos É uma troca, assim, melhores amigas Ai, adorei E como que você lidaria com essa situação de terminar um namoro? Você não tá feliz? Eu já me perguntei isso também, mesmo sem ter namorado, já fiz essa pergunta Eu acho que se você não tá feliz, você não precisa ficar com uma pessoa Se você não tá se divertindo, não tá curtindo o momento Eu acho que o relacionamento é uma troca O seu parceiro tem que tá feliz e você também Então não adianta só uma pessoa ficar feliz e a outra não tá contente Então eu prefiro até você terminar com ele do que, tipo, trair, sabe? Porque eu acho que trair é uma coisa muito ruim de fazer Porque aí você não tem total confiança na pessoa Tipo, então ela não gostava de mim Porque quem gosta, né? Então eu acho que o melhor jeito de terminar é falar É você contar que não tá mais contente com isso Que prefere terminar, mas pode continuar a amizade Dependendo do que aconteceu no seu relacionamento E é isso, eu terminaria, assim, numa boa Não ia ficar, assim, eu não tô curtindo, eu não vou ficar presa Não, não, não E você teria amizade com eles? Dependendo, sim Olha! Adorei Então a melhor coisa é conversar de boa, né? Conversa de boa Melhor do que fazer alguma coisa, com a cabeça quente Pois é Ótimo conselho Vamos para a próxima É errado chegar no cara que estou afim? Como chegar nele? Você chega nos caras? Às vezes É porque, assim, a minha mãe que me deu esse conselho Antes eu não chegava Eu ficava esperando, tipo Ai, eu tô crochando aquele menino, mas ele vai ter que chegar em mim Só que, assim, a vida vai rodando Às vezes o menino tá tchongo que nem sabe Que eu tô afim dele, que não sabe, sabe? Meio no mundo da lua E aí, também, tipo, é melhor Ela me falou assim É melhor você já dar em cima E se ele quiser, quer E se não quiser, não quiser não querer E do que, tipo, você ficar, sabe? Criando coisa E o menino nem sabe que você gosta dele E eu queria passar, né? Se não ficar com o crush Pois é, gente Pelo amor de Deus Então é mais fácil você chegar nele e falar Se ele falar assim, beleza Ai, graças a Deus Eu já sabia que ele ia gostar de mim Nossa, não tem como não gostar Mas se ele falar que não Segue a vida Existe outros Tem outros É isso Você vai ficar chateada Porque você gostava Pensei tudo bem Segue a vida Tem outros que você gosta também? Gente, eu gosto de muitos meninos Não tem só um Gosto de vários Eu digo, tô se divertindo Eu amo Sensacional, cara Eu amo Próxima pergunta Essa, essa Pesada Penso Ainda gosto do meu ex Mas ele já fez muita coisa errada E me machucou muito Como superar ele? É pesado, né, gente? Falando por mim, assim Eu não ia querer mais continuar com uma pessoa Mesmo que eu gostasse muito dela Mas sabendo que ele já fez várias cagadas E que eu não estou contente com o que ele fez Se hoje eu não tô gostando do que ele está fazendo Das atitudes que ele está tendo E eu ainda gosto dele Eu acho melhor terminar Porque aí você se liberta dessa sua vontade De tipo, de ficar com ele De saber que ele tá fazendo coisa errada Mas ama muito Eu acho que é falar Olha, eu gosto muito de você Gostei de muitas coisas que você fez Mas também não gosto de algumas coisas que você faz Então ou você melhora, né Ou se na casa dela que ele já fez, né Eu terminaria Não ia ficar, não Porque mesmo amando Ia seguir a vida Ficar chateada um tempo Mas é o melhor pra mim, né Eu que tenho que me sentir bem Não preciso depender dele pra ser feliz Eu tenho que ser feliz Curtir minha vida Exatamente Às vezes a gente acha que uma pessoa vai ser tudo na nossa vida E tem outros que... Que podem ser melhores Que podem ser melhores, gente Exato, não é? Então é isso Agora a gente vai pra última pergunta Que também é de bailiço Gente, mas vocês estão metidas Eita Gente, eu já vi essa Você já lidou com bailiço? Não, eu tô vendo muitas mulheres falando isso Eu tenho algumas amigas que vão respondendo essas mulheres Tudo que tá acontecendo E tem muito bailiço Né, gente? Vamos lá Vamos dar uma nova geração de meninas Vamos dar uma melhorada Vamos dar, sabe? Não precisa ficar... Reproduzindo Não reproduzindo, gente É horrível Isso mesmo Então vamos para a última do boi lixo Tem um boi lixo que não sai do meu pé Como me livro dele? Vaza fio Já fala assim Ah, não gosto Fica... Ah, não, gente Nem sabe Ainda é lixo, né? Uma coisa... Às vezes tem Tipo aqueles meninos feios Que ficam no seu pé E tipo Ai, não gosto, gente Sai Mas e se ficar no pé Tipo perseguindo Assim, social Perseguir Tipo... Ai, não sei o que eu... Não sei Chama a polícia Não é, mas eu já ia falar Não tô gostando Não quero você Sai daqui Não me enche o saco Já ia falar um monte Mas não que machucasse a pessoa também Mas eu não ia querer, não Ia dar um chega pra lá Sim Do mesmo jeito que eu não fico Assim Desse jeito com o boi Ele também A pessoa... Imagina se ele gosta de mim Eu não ia querer Que ele ficasse assim comigo, não Já ia ficar nervosa Ai, gente Então a melhor coisa É dar um chega pra lá E falar, ó Não tô gostando Você tá me perseguindo Não tô gostando Não é não Não é não, exatamente Então é isso Você gostou das perguntas? O que você achou? Eu gostei É a primeira vez Que me fazem essa pergunta Gente Eu nunca... Nunca respondi Esse tipo de pergunta Eu acho que é porque também O povo focou muito na minha... Na minha infância, né E também nos temas importantes Que eu falo E nunca pararam pra perguntar Sobre os boys, não Mas eu adorei Eu gosto de responder Que eu tenho muita... É, você é toda empoderada Tem muita coisa pra ensinar, né? Tenho, gente Pode fazer mais perguntas Quero voltar aqui de novo Cada vez mais Pra estar respondendo E ajudando as mamas Isso aí Então é isso Beijos Beijo, gente Até a próxima Sigam a MC Sofia Nas redes sociais MC Sofia com dois Fs Isso mesmo No YouTube tem umas músicas Tem Vai lançar música nova esse ano Você já tem que ficar ligado Porque, ó Só Música boa Só hit Só hit de verão Ai, não é? É isso Então, gente Tchau Bye, bye Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti